E aí, galerinha, por um vídeo que deixa vocês aí vendo, assim. Então, tá. Dá cuidado aqui, cara. Eu não é malandrinho. Não é coisa comum de ouvir, mas desistir, galera. Porque fica malha, não só eu escuto. Não sei se você pode cair mal na pele, é isso? Não sei se você pode cair mal. Não sei se você pode cair mal na pele, mas... Eita, galerinha, eu tô brincando. Olha, esse vídeo aqui vai ser até eu morrer. Então, é a minha primeira vez fazendo um vídeo. E eu tô meio com vergonha, falando errado as vezes, mas... Não tem problema que eu vou fazer sempre uns videozinhos aí, porque tá aí. no YouTube. Aí... Hum... Eu não te ganho de ficha. Tá bom. Bom, eu vou cortar aquilo aí por agora. Vamos embora. Partir com tudo. Tô na bosta. Descarregaram tudo com a mim mesmo. Eu prefiro morrer. Ai, que falhei, galera. Percei o botão errado. Não, deslizei na verdade é errado. Mas eu prefiro um botão no botão. É só deslize, não. Um... Um botão. Um botão. Vem no meu botão. Ai. Que tapão. Estão cagando agora, mano. Vê o que eu ganhei nos caras lá. Não, não é uma estrelinha, uma estrelinha. Porrando até o fundo lá, até o tal. Então tá, galera. Vê o que eu vou conectando no YouTube do vídeo aqui. Pô, o cara é feijão. Tá bom esse daqui. Vou cortar o vídeo e vocês vão ver depois. Espera. Voltei a verinha. Tá ficando saindo abaixo. Encretei mais uma manobrinha bonita. Eu não estou sobrevivem muito bem. Vamos ver quanto tempo dura ao vivo ali. Vamos ver quanto tempo dura ao vivo. Vamos ver. Agora vou coletar minhas tolas. Abra dez fechaduras usando chaves ou luvas. Fiz o 12 e o superior. Nossa, eu ainda estou... Não sei. Vou pausar e vou botar depois. Vamos. Vamos. Até quanto a gente dura ainda. Vamos. Nossa, velho. Que merda. Mano, eu canho é uma merda, velho. Não adianta dizer nada para mim. Ele pode ganhar muito. Ai, minha irmã. Que bosta. Perdi mais uma. Bora. Opa. Perdi mais uma. Perdi. Perdi. Nossa, velho. Perdi muito. Ai. Quase. Perdi. 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 Perdi mais de acordo com ALBA. Não, não. Esヤolaria. Poramı ANDER. Esfacar as fãs. Que scenarios imensurada. Ah! Opa, eu posso sair. Que bosta morrendo Então tá galera Eu cheguei até o andar 11 Esse foi o meu vídeo aí no canal Você que não é inscrito Se inscreva no meu farinha, não conheço Quem já é inscrito, bota um joinha aí pra mim Tamo junto Vamos pra mais uma manobra aqui Vamos pra esse negócio aqui Então tá galera O vídeo eu vou encerrar por aqui Tem 7 minutos e meio de vídeo Então obrigado Um forte abraço para todos Tchau galera Muito obrigada pela Paciência do meu vídeo